Hoje vamos começar a grande vingança entre os quadriciclos. Esses quadriciclos já deram muito o que falar. Esses quadriciclos já correram muito aqui no sítio dos Caçadores de Leida. E do meu lado esquerdo temos ele, o grande, o atual campeão, Thiago Reis. Thiago Reis que ao ver o seu amigo Renato Garcia comprando seu quadriciclo, ele foi e comprou um igualzinho. Será ele campeão? Sim ou não? Do outro lado ele, o magnífico, o gigantesco, o estrondoso, Renato Vingativo Garcia. Que desta vez veio para levar o prêmio para casa. Ele não aceitou a derrota e desta vez desafiou o Thiago Reis para mais um racha. Quem vocês acham que vai... a a a a a a a isso tudo é pra começar o vídeo é hoje vai ter um grande racha, mano é sério, passou muito coca editor, você pegou o replay certinho no zoom a roda passando em cima do meu dedo quem vocês acham a grande vingança entre meu quadro 5 vs 4 do Thiago teve um racha, cola com a editor o último racha que a gente fez, o momento da chegada do fim do racha o início e o fim, olha aí 3, 2, 1 o vagabundo nossa oi carai olha o truque que ele arrancou mano ai carai nossa nossa, escapou meu banco quebrou quebrou meu jet nossa ai a minha mão agora eu perdi eu vou querer revanche ainda não vai ser hoje, mas eu vou treinar e eu vou querer revanche ele não tava perto não eu tava atrás e você não tinha ninguém ó só tava eu e você vocês veem aí galera aquele racha eu acabei perdendo pro Thiago não, perdeu perdi aqui temos dois Yamaha 450 dois quadriciclos assim perigosíssimos muito mano muito fortes mano com suspensão preparada tudo só que a gente não anda de quadriciclo né mano a gente não anda nem de modo direito imagina na verdade ela faz tudo um pouco e não faz nada e não faz nada mas nós faz pelo menos é tá ligado? e hoje é o seguinte galera quero minha vingança Thiago mano eu aceito a sua vingança e estou te dando essa oportunidade quero minha vingança e de verdade quero que você ganhe mano de verdade mesmo é valendo cinco mil reais hoje você quer de novo? aham cinco mil reais tem certeza? cinco mil reais mano eu quero que você me devolve aquele dinheiro vamos dois e quinhentos você perdeu o outro bicho dois e quinhentos então dois e quinhentos minha vingança então mano vai ser lembrando que aqui a gente tá numa pista de motocross é uma pista feita pra moto mas a gente vai tentar fazer com os quadriciclos e mano seja que Deus quiser né mano só bora boa sorte pra nós e ó com cuidado que de verdade o bagulho é louco então que vença o melhor piloto e lembrando que esse racha está sendo patrocinado pela blaze não mano pra quem não conhece a blaze eu vou mostrar pra vocês como que é bom galera viemos aqui pro meu quarto que agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona a blaze tá vendo ó ó chama mano chama como funciona a blaze e é o seguinte mano essa aqui é a plataforma da blaze tem vários tipos de jogos e pra quem sabe o que que é blaze os caras me perguntam não o que que é blaze blaze é apostas online pra você fazer um dininho um cascalho conheço muita gente que ganha muita grana com esse site aqui inclusive até eu você pode ver aqui pai ó ó ó cheira cheira ó blaze que pagou pai então bora mano ó vou mostrar aqui pra vocês e hoje eu vou cometer uma loucura aqui é só hoje aqui ó tem vários modos modo crash modo dobro modo dice que é novo modos mas hoje eu vou no modo minis que eu falei tem vários tipos de jogos você entra aqui tem infinitos jogos pra você ir se divertindo e aí ganhando grana vou colocar aqui ó vocês podem ver que eu tô com 30 mil real é isso mesmo meus amigos vou colocar tudo que eu tenho ó 30 mil reais e aí ó esse modo minis ele é um campo minado tá ligado? cada bloquinho desse aqui ó ou tem um diamante ou tem uma bomba se cair na bomba eu perdo meus 30 mil reais então é muito importante que vocês coloquem dinheiro que não vai fazer falta pra vocês não é que 30 mil reais não vai fazer falta pra mim porque eu sei o que eu tô fazendo aqui meus amigos eu tô na breja faz dois anos e aqui é um cara profissional entendeu? vocês aí ó coloca o barulho que vai fazer falta tem um real que não vai fazer falta mano eu coloco um real e bora pro jogo a Renata tem 20 reais e assim vai Renata não tenho nada tu nem joga tá ligado? pelo amor de Deus então bora ó e aqui é o número de minas que eu escolho quanto mais minas eu coloco mais dinheiro eu ganho porém mano eu já tô com 30 mil reais quanto mais minas tiver tipo imagina tem que ir com vários blocos quanto mais minas mais difícil fica vou colocar aqui ó 6 e comece o jogo ó começo foi um barulhão então ó tem que escolher se eu ganhei algum uma bomba aqui fodeu então 1 nossa mano ó eu já ganhei de 30 mil já ganhei 6 mil reais só no coisa ó vamos no outro boa moleque de 30 mil de 30 mil 49 mil eu só preciso de mais um diamante pra duplicador de Bruno que que foi Bruno ta acreditando? mano você é maluco tio eu juro muito louco o Bruno ta aqui ó ai falta um diamante mano vai com calma ai Bruno filma aqui vai vai lá Renato não filma ai meu Deus esse aqui Bruno o que que você acha? mano eu não quero opinar não quero uou 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 tá bom? assim que você entra tem o meu cupons e assim que você faz o cadastro também pra depositar muito fácil vem ali clica ali modo pix é transferência bancária cartão de crédito mano muito fácil tranquilo e pra retirar a mesma coisa então é isso me tem bora voltar pro vídeo que eu to rico ó tudo nosso tudo nosso boa sorte boa sorte negão o que que vai dar o rec aí a saída? conta até 3 hein? 2 voltas né negão? 2 voltas só até 3 hein no 1 1, 2, 3 fechou carai o Thiago saiu na frente nossa na porra miado uuuuuhu vamos vou catar ele aqui na reta nossa nossa é Matão pode vir carai mano você viu aquela rampada que ele deu? uuuuh sai da rampa vei ah ta bom ganhei tempo aqui pelo menos eu vou ganhar tempo aqui ó porque tem que ir reduzindo as rampas Agora você vai ver Nossa, esse bagulho vai muito Nossa senhora, qual que eu bati nele Vai Renatão, acelera Moleque Morre Eu jogei ele pra fora da rampa Ah, pergou por dentro Ai, piado Ah, cansei, velho Tô chegou a nada Pegando aqui agora Olha essa parte que é foda Ai, 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 ai Ai, caramba Ai, caramba A mão tá duro Roupou Nossa, qual que foi errado aqui Vem Renato Vem Renato Me perdi ali, velho Ah, vai, vai Ai, 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 ai Me zoando Nossa Nossa Não deu? Ah, mano, vagabundo anda demais, mano Anda demais Vem Renato Ô, viado Juro Editor Bora Coloca No início A segunda rampa Ali me destabilizou inteiro Caralho, o Thiago saiu na frente Nossa Na porra, miado Mano Eu tomei uma pedrada tua aqui Sério Que viado Que viado Se pega no meu dente e é quebrado Júlio, que que você achou, Neymar? A segunda rampa você me destabilizou Qual a câmera lenta de novo aí, ó Eu falando Vem Renato, você quase varou a rampa É, viado Então foi fodeu pra mim, viado Ah, mano Foi legal, dei a segunda chance Perdi O bagulho do quadriciclo O negócio é falando Não tem medo Não tem medo de varar Foda A primeira volta Eu tava mais ou menos Aí minhas mãos travou Trava, mano Trava os músculos da mão E meus pés, mano É que vocês não estão acompanhando Mas a gente tá fazendo tanto vídeo Tá, mano E eu não sei se eu postei no meu canal ainda Mas eu acabei sofrendo um acidente de mini moto Com aquele da perna Feio, feio Minha perna começou a doer muito Mas, né, desculpa, mano Cê andou muito mais Nossa, né, mano Não, eu to viado Esse bagulho aqui É o que eu mais amo fazer isso aqui É, cê gosta, né, velho Gosto, mano Eu gostava Tá vendo meu quadricinho Tá vendo? Ah, mano, perdi, Thiago E olha que eu fui aí Não vou falar pra você não Foi ainda, ó Foi pau a pau ali, tá? É que no final Você cortou duas rampas Ali você perdeu muito tempo Eu tava com medo de eu rampar E se frear na rampa, entendeu? Igual tava fazendo É, entendi Não, então Vai que cola Então foi isso, então foi isso Não, eu não queria rampar Porque minha mão já tava travada Seu rampo, o impacto é forte E aí minha mão pode soltar Fala se não é verdade Mano, eu joguei o Thiago Fora da rampa ali Jogou, mano Legal, hein Eu joguei e se frear Caraca, viado Ficando o bagulho Achei que eu não ia mais voltar pra vida Eu ia dar W.O. Ah, é nóis Valeu, legal Foi isso, galera Se gostou do vídeo, deixa o like Tá bonito É nóis É nóis É nóis É nóis Ficando o bagulho É nóis É nóis É nóis É nóis estado